Primeiramente, agradecer a Deus por mais um ano nós estarmos aqui nos confraternizando. Dizer que eu sinto a alegria muito grande de poder estar com vocês, tá certo? Se Deus quiser, a gente pedir a Deus força, saúde, para que o ano que vem nós estejamos aqui mais um ano. É muito bom, é muito grande, tá certo? Agradecer a todas as medidas da Secretaria de Assistência, da pessoa de useando. A Elissandra, que é uma fofa, né? Que vocês amam ela de paixão. A todas as medidas que acompanham, aos motoristas, ao TVL, o fotógrafo, né? Porque esse não você, né? Porque eu saia com medo da foto, né? Agradecer a todo mundo que se dispõe. E quando a gente diz, olha, tem uma discussão com um grupo de idosos, todo mundo quer participar. Então, sintam-se privilegiados, amados por todos nós. E que vocês tenham, assim, um Natal abençoado. Então, um fim de ano abençoado, juntamente com as suas famílias, com os seus familiares, com os seus amigos. E dizer que foi muito bom eu poder estar com vocês, tá bom? Você que merece! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo. Tão vasto e bonito é saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorriso e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimbala, parceiro. E a gente é só passageiro pra X a parte. Segura teu filho no colo, sorriso e abraça os pais. E a gente é só passageiro pra X a parte.